Fala pessoal, hoje vou contar uma história, só que depois da... VINHETA! Roda a vinheta aí! Sejam todos bem-vindos ao canal Tomcat, Sofia Vitória, Adventore! E lá vamos nós, vivendo de aventuras! É isso aí, pessoal! Agora, fiquem com a história de Mangaratiba! Fala aí, meus amigos! Hoje vamos falar um pouco da história de Mangaratiba. Até o século XVI, as terras que compõem o município eram habitadas pelos índios tamoios, também chamados Tupinambás. A ocupação portuguesa das terras teve origem nesse século, por ocasião do estabelecimento do regime das capitanias hereditárias. Essas terras passaram a pertencer, então, à capitania do Rio de Janeiro. Porém, o donatário da mesma, Martim Afonso de Souza, pouco se interessou por sua ocupação. O início do povoamento português mais sistemático aconteceu somente anos mais tarde, por volta de 1620, quando o donatário Martim de Sá mandou trazer índios tupiniquins já catequizados de Porto Seguro e estabeleceu, sob a tutela dos jesuítas, aldeamentos primeiros na ilha de Manambaia e depois no continente, na praia da Ingaíba. Outra hipótese é a de que a aldeia de São Francisco Xavier de Itaguaí teria sido fundada por Martim de Sá, sendo, então, uma das principais aldeias fundadas pelos jesuítas no Rio de Janeiro, assim como São Lourenço, São Barnabé, São Pedro e São Francisco. Entretanto, houve um processo diferente, porque esses índios foram descidos do sul, na região da Lagoa dos Patos e, então, catequizados na ilha de Manambaia e inseridos nas terras de Mangaratiba. Mangaratiba se tornou freguesia em 16 de janeiro de 1764, porém, só conquistou sua independência administrativa em 11 de novembro de 1831, quando foi elevado à categoria de vila, com a denominação de Nossa Senhora da Guia de Mangaratiba. Até essa data, Mangaratiba pertencia ao município de Itaguaí, ao qual estava subordinado desde 5 de junho de 1818, quando foi criado o município. Anteriormente, Mangaratiba estava vinculado ao município de Angra dos Reis, com o desenvolvimento da economia cafeeira, principalmente na região do Vale do Paraíba. Mangaratiba ganhou um crescimento, cumprindo seu papel de porto-escoador da produção de café. Outra atividade importante proporcionou o enriquecimento da região foi o tráfico de escravos dos pontos de desembarque do Saí e da Manambaia. Eles eram levados para o grande mercado do Rio de Janeiro e para outros centros urbanos do interior, através de Ingrid, filha que levava ao sertão depois de ultrapassar a Serra do Mar. Do interior de São Paulo e Minas Gerais, afluíram para o seu porto. Os gêneros a serem exportados, basicamente, o café trazia nos lombos dos burros, guiados pelos tropeiros das mais afastadas regiões da Serra acima. Ao retornarem, levavam mercadorias, geralmente artigos de luxo, provavelmente das cidades do Rio de Janeiro ao do exterior. A produção de café intensificou-se, tanto que as trilhas que desciam a Serra tornaram-se insuficientes para escoar a produção. Foi necessário a abertura de uma estrada mais larga e com melhores condições de circulação que levava para Mangaratiba, a São João do Príncipe, depois São João Marcos. A estrada foi inaugurada em 1857 pelo imperador Dom Pedro II, ficando conhecida, posteriormente, como Estrada Imperial. Foi considerada por muitos historiadores como a primeira estrada de rodagem do Brasil. Mangaratiba era um dos portos escoadores da produção de café do Vale do Paraíba, atendendo a demanda de São João Marcos e adjacência. A construção da via entre Mangaratiba e a Serra trouxe um maior desenvolvimento para a região, bem como consolidou uma aristocracia local que empreendeu a construção de diversos edifícios, como suas residências urbanas, igrejas, teatros, armazéns e trápices. da época do maior progresso de Mangaratiba. Algumas personalidades mereceram maior atenção por parte da história. O primeiro foi o comendador Joaquim José de Souza Breves, abastado fazendeiro, dono dos trápices do Saí e de Marambaia, proprietário de mais de seis mil escravos e vinte fazendas, chegando a produzir mais de um cento da produção brasileira de café. Outra personalidade importante da história foi o tenente coronel Luiz Fernando Monteiro, o barão de Saí, proprietário da fazenda Batatal e Praia Grande, e de um rico solar no Largo da Matriz. Hoje totalmente reformada e de casa assombrada na Rua Direita, atualmente Rua Coronel Moreira da Silva, que o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural denominou o Solar do Barão de Saí. Porém, o período de riqueza e dinamismo durou pouco a fim do período de expansão acontecer pela conjugação de dois fatores. Primeiramente, a conclusão, em 1870, da Estrada de Ferro de Dom Pedro II, ligando as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, a qual possibilitou o escoamento da produção de café do Vale do Paraíba, diretamente para as cidades do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, a proibição do tráfico escravo e, posteriormente, a abolição da escravatura. Desorganizaram a economia da região baseada na exploração do latifúndio e, fortemente, dependendo da mão de obra de escravo. O município de Mangaratiba entrou em decadência, chegando a ser extinta, em 1892, no dia 8 de maio. Apesar de ter sido estabelecido alguns meses mais tarde, em 17 de dezembro, os portos de Mangaratiba e de Saí ficaram desertos e inúmeras edificações foram abandonadas, tais como as grandes solares, armazéns, teatros, conforme atestam as ruínas, hoje existentes, no saco de cima, na praia do Saí. A estagnação econômica foi total, sendo Mangaratiba um exemplo de cidade, nascida de uma rota comercial que não tinha bases produtivas próprias que permitissem uma autonomia. A atividade era apenas reflexo da produção agrícola existente na região serrana e pereceu diante do surgimento de novas alternativas produtivas e comerciais. A estagnação da economia e da vida em Mangaratiba persistiu até 1914, quando foi concluído o ramal da Estrada de Ferro Central do Brasil, que integrou o município no sistema ferroviário do Rio de Janeiro. Posteriormente, ocorreu um ligeiro progresso econômico, proporciado pela exportação de bananas e pela construção de residências de viraneio ao longo da linha férrea ou concentradas em alguns núcleos urbanos na década de 1940. Foram criados grandes loteamentos na orla marítima, como Muriqui, Praia do Saco, Itacurusá e outras. Em 1942, foi aprovado o primeiro código de obras para o município. A construção da rodovia Rio Santos, parte da BR-101, nos anos de 1970, trouxe uma nova fase para o município, com grande valorização do solo urbano, bem como um incremento da construção de residências de final de semana e férias. A nova estrada trouxe ainda diversas atividades ligadas ao turismo, com um processo de ocupação de áreas até então inacessíveis e desertas. Na década de 1990, a MRS Logística encampou a parte da estrada de ferro central do Brasil, pertencente a Itaguaí e Mangaratiba. A estrada de ferro passou, desde então, a ser de uso exclusivo da mineradora MBR, hoje incorporada pelo Vale S.A., que usa a estrada como escoamento de produção de minério, produzido em Minas Gerais e desembarcando na ilha de Guaíba. É isso aí, pessoal. Essa é uma história de Mangaratiba. Falou? Toda a fonte está no Inquipede. Tá bom? Eu vou deixar na descrição. É isso aí. Até mais. Espero que vocês tenham gostado. Olha, se inscreve no canal, né, filha? Aham. Ative o... Sininho! Compartilha e... Deixa o like! Comenta também, pessoal, porque o seu comentário é muito importante pra gente, tá? Tom Cat! Sofia Vitória! Adventuri! E lá vamos nós, vivendo... De aventuras! É nóis, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma